E os postos de saúde aqui de Três Lagoas, gente, também vão funcionar até a véspera do Natal e também do Ano Novo, viu? A Secretaria Municipal de Saúde, ela divulgou como será o funcionamento dessas unidades agora neste final de ano. A Secretaria Municipal de Saúde informou que devido ao recesso de Natal e Ano Novo, o atendimento nas clínicas e nas unidades de atenção básica de saúde será até as vésperas do Natal e do Ano Novo. No dia 24 de dezembro, o atendimento encerra a partir do meio-dia. O expediente será retomado nos postos de saúde na segunda-feira, dia 28 de dezembro. Depois, segue até o dia 31 e novamente será suspenso ao meio-dia. A população volta a ser atendida nas unidades no dia 4 de janeiro de 2021. Segundo a Secretaria de Saúde, pacientes com sintomas do coronavírus como tosse, coriza e dor na garganta terão atendimento priorizado nos postos de saúde. Já os pacientes de casos mais graves que apresentarem sintomas como dores no peito e falta de ar devem dirigir-se à unidade de pronto atendimento, a UPA. Além da UPA, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, permanece com o expediente 24 horas e pelo 192. O Corpo de Bombeiros também auxiliará o atendimento com a equipe de resgate. Nesse caso, o atendimento é pelo Disque Emergência 193. Os hospitais funcionarão normalmente, assim como os setores de internação.